Se já viu o brilho que tem no meu olho É porque levei pra casa uma mala de jean Hoje em dia o meu pai acredita em mim Energia dos meus manos me deixou assim Sou o Maxine, um super saiyajin Minha mob comemora fumando do green Minha bitch comemora sentando pra vim Essa faixa na minha testa virou minha skin Cara vem mais hype, cara vem mais drip Roll, 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 roll Ei, ei, ei Esse é o Jah no beat, se liga meu mano que aqui cê é estroia É o Jah, só que na batalha aqui tô cortando Jah Tá ligado, tá que jorda aqui, agora cê não pisa Eu vou fazendo freestyle e os moleque aqui o sonho realiza Você não é muito bom, tá ligado que eu mando no rex Você tá com a cabeça de dude, eu sou de dude perfec Tá ligado mano, fazendo freestyle, sabe que agora no momento Nessa batalha aqui nem vai ter nenhum experimento Eu vou te matando agora, sabe que nem é mano que eu faço repit O Lucas vai chegando agora, fazendo freestyle e gastando no beat Jah, agora você vai perder, se acha é ruim, ele flow Só que agora eu fazendo freestyle e os moleque aqui na gola não pegou O beat não acaba, tá ligado que eu mando aqui na dispara Mas hoje Jah, se prepara que você é só punch na sua cara Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Menor vem fazendo a levada e tá mexendo o que aconteceu Faz um vai, tá dançando, não tá querendo ser eu Só que eu te mato agora, mano, tô entendendo que já é a Lisa Cê tenta falar isso, fala de Joy, eu falo de Joy, tá o Jay, a te pisa Tenta fazer isso aqui, já percebeu que cê não é meu amigo Agora você virou inimigo, né Jay, a separa o Joy do trigo Tenta fazer isso, mano, freestyle que você não sabe fazer É por isso que agora, mano, quando eu chego na batalha, cara, eu faço você desaparecer Vai, faço vai, oh, shit, oh, oh, olho pra você, olho pro Eiffel, Jay, a Luke te matou Olha isso aqui, mano, agora eu vou fazendo, você pode perceber como é que eu mando minha levada Você não consegue, mano, agora eu vou fazendo isso daqui porque, mano, não entendi nada Mas você sabe, mano, que agora eu não entendo nada que aconteceu Cê tá realizando um sonho, mas em cima do palco eu vou ter que acabar o seu Rapaziada, primeiro round na casa E eu quero muito barulho e respeito pra cima de menor um mil Já é a Luke Ok, Jay 1x0, terminou Começa Terminou Começa Terminou Começa Terminou Começa 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 Mano, isso não é larota Esse é o Thiago que é bojo de quebrada Esse é o menor tostando a bojo da derrota Mano, você tem que ter o máximo menor Ei, percebeu que não tá na altura Menor, Will, 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 Will Já aviso o cara, eu não gosto de viatura Então é como eu faço, mano Eu tô fazendo isso daqui, eu não gosto de fadado mesmo Percebeu que eu tô trajado Faça esse bagulho, mano, agora você olha Pode perceber que eu vou mandando esse improvisado Ei, é o menor, Will Só que percebeu que eu adoro, eu me amarro Certamente, mano, você não viu, você é caldo Tá batalha só mais queimado do que cigarro Mano, eu vou fazendo isso daqui Porque se tá entendendo, mano, que o J.A., ele sempre em brasa Trabalhando igual formiga, agora não é cigarro Eu canto igual a cigarro E aí, menor, pode deixar, velho Pode vir Pode vir E aí, menor, pode vir Aê Vou, 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 vou Vou, vou Dá aquele puxão, vai se tá Essa é a história do ano Que deixava A não deixava A não deixava Essa é a história do ano Que deixava A não deixava A não deixava A situação Menor, Will, vai te matando Tá ligado que eu chego Encaixando no beat O Lucas chega agora A gente mata aqui nesse street Falou até do Tiago Ventura Sabe, né, mano, que eu mando Não faço no caminho É Porque você é na favela Desse jeito aí Você é só um boizinho Tio Tá ligado Passou aqui o improvisado Hoje cê não vai ganhar Porque cê não é um classificado Ei Fala um nó de cigarra Tá ligado que cê é meu freguês Nessa batalha eu não sou passarinho Mas eu canto pra encantar vocês Truta Façam aqui Eu faço é nóis Eu não sou uma cobra Mas nessa batalha o veneno é minha voz Vamo que vamo família Votação certa Segundo round Barulho para as rimas De Jaya Menor, Will Jaya, Luke Próxima fase Palmas pro Menor, Will Aí rapaziada Na moral mesmo Vendo o menor com o Melial Menor, Will Vários menor ali Chegando, tá ligado E tipo assim Esse bagulho é importante pra nós Tá ligado A criançada tá seguindo esse bagulho Tá se interessando pelo hip hop Antigamente Todo mundo queria ser jogador de futebol Um dia desse meu sobrinho Olhou pra mim e falou Ah, quando eu cresci eu quero ser MC Fiquei felizão E é isso Um salão de palmas pro Menor Will Com o Menor É bom dia Tudo começou em um freestyle Eu brinquedo em um rock Hoje eu rimo pra milhões Hoje eu rimo pra milhões Hoje eu rimo pra milhões E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.